NÃO! Papai, já tô trabalhando de guicho! Olha meu guicho, que legal, papai! Filho, tenta guinchar o carro que eu tô dirigindo! Vai, 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 vai! Yeah! Não funciona, filho! Não pode ter ninguém dirigindo pra você guinchar! Guincho! Ué! Uhul! Olha isso, pessoal! Olha a música do Super Surfer! Olha isso! Não, papai, não faça isso, papai! Não faça isso, papai! Uhul! Yeah, yeah! Sai da frente! Não faça isso, papai! Yeah! Não! Você estragou meu guicho! Você estragou meu guicho! Tá caindo fogo! O bicho tá pegando fogo! O bicho tá pegando fogo! Vai escondir, papai! Olha a roubadiço que você fez! Você quebrou tudo! Filho, a culpa não é minha, filho! Você não gosta de comer lixo? Come ali então, ó! Come aqui, come aqui! Tem um cara me atirando! Desviei? Desviei? Acabe com ele! Caraca, é Matrix! Toma! Meu Deus! Papai, você acabou com esse maluco! Criminosos devem ser tratados dessa forma! Olha o que eu faço com o carro dele! Agora entra aí, filho! Não! Olha o que eu faço com o carro dele! Não, 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 não! Filho, para! Entra dentro do carro que o papai pegou de um criminoso! Maníaco! Tá bom, papai! Nós poderíamos pegar um carro de bombeiro ou uma ambulância, né? Filho, eu acho que hoje nós podemos fazer sabe o quê? O quê? Ah, andar de bicicleta perto dos tubarões! O martelinho dá logo para conhecer uma bicicleta! Então, a gente tem que começar a introduzir isso, porque não tem nada de bicicleta até agora! Vamos pegar a bicicleta que também é onde você vai cair! Exatamente! Aqui, filho! Filho, deve ter alguma bicicleta aqui! Achei! Aqui, filho! Deixa eu ver! Aqui, papai! Agora a gente só precisa ir para a praia! Vamos para a praia apostando manobras? Manobras? Com certeza! Yes! Eu vou ser sincero que eu só queria ficar de férias para o Natal! Yes, papai! O ano inteiro fazendo... Aqui! Ai, 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 ai! Tá, agora deixa eu voltar aqui! Eu preciso muito pegar essa bicicleta! E eu preciso muito caprichar na edição, porque esse aqui eu não estou conseguindo! Ai, meu Deus do céu! Opa, filho! Cuidado! Vamos, filho! Agora o papai conseguiu subir! Vem comigo! Uhul! Eu tento... Ah! Meu Deus do céu! Peguei a bicicleta! Eu vou tentar bater no helicóptero! Vai dar helicóptero! De moto, papai! Cadê a bicicleta? Ah, tem que ativar o alt da bicicleta, porque o alt M aqui me ajuda demais, filho! Vai bater no helicóptero de moto! Olha a foto com ela bonita! Quase! Sai na parabólica! Tá ali, ó! Ah, eu vou tentar pegar o dirigível, papai! Ah! Eu bati! Eu bati nele! Eu bati nele! Eu vou bater no dirigível! Uhul! Eu passei raspado! De helo! E agora eu vou pro praia, papai! Uhul! Eu tô te vendo, filho! Vai, filho! Uhul! Ah, filho! Filho, você tá roubando, filho! Aqui, papai! Você tá fazendo? Eu tô dentro do túnel do trem! Como que ele tá aqui? Não sei, bugou! Nossa! Que mistério! Filho, esse túnel é muito misterioso, você tem que tomar cuidado! Eu vou sair dele, vou ir atrás de você! É, eu saí dele, papai! Com o telefone, filho e pai! Tá, filha! Agora nós temos que ir pra bicicleta e ir lá pra praia! Você consegue tirar a bicicleta aí da sua boca? Com certeza! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Você vê... Tem um teste de venda do Itaú! Você viu que o Itaú agora tem o plano Itaú Xbox Access? Quando você tem Itaú, você pode ter um Xbox e vários jogos de graça! Nossa, esse console é muito bom, papai! Você paga... Papo de vinte e quanto no mês e tem um Xbox! Que bom! Um console? Por tudo! Você tem um console e vários jogos do Itaú! Vinte reais? Vinte reais, filho! Que barato, papai! Mas o que acontece? Não tem Guarafuã, né, filho? Porque Xbox não tem exclusivo do Play! Mas ele tem... Como que é o nome? Eu esqueci, papai! Halo! Ah, filho! Que bosta! Eu odeio Halo! Eu cheguei, papai! Meu Deus, eu nocautei um cidadão de verde, filho! Ah, você nocautei um moço-minion! Coitado! Olha só, filho! Eu tô indo pro pi! Vem pra cá! Era pra subir no pi? Não era! Tô aqui, filho! Cara, a gente é muito bom fazendo essas manobras, sabia? Com certeza! Ui, sabia que eu até comi um dogão? Qual mais que é? Filho, olha, tem que tomar cuidado, porque aqui pode ter que tenha alguma coisa de errado, ó! Eu tô na nossa pontinha já, papai! Ai! Por pouco, filho! Mano, ele sempre foi os tubarão! Papai! Filho, salto só! Filho, salto só! O Scorpion! O Scorpion! Peraí, 12 e o quê? O Scorpion, filho! O Scorpion e a mãe dele! Ai, meu Deus! Scorpion, você tá com medo! Eita, o que ela tá fazendo? Holy shit! Ela tá muito brava com o Scorpion, gamer! É, papai! Eu vou dar um jeito mesmo! Não, não, não! Olha! Vamos ver o que ele vai falar! Ele tá falando alguma coisa! Ele quer ver uma cobra, eu acho! Você tá ouvindo? Ele tá vendo alguma... Ele tá falando alguma coisa, filho! Você tá ouvindo o que ele tá dizendo? Não! Nem eu! Vamos ver! Hoje, basicamente, nós temos 30 portas pra abrir aqui no GTA V! Em cada porta, eu vou abrir um pacote de... Agora, eu espero que ele poste stories dos vídeos do Homem-Aranha cagando na mulher Hulk no seu Insta! E aí, não falta o que ele tá, Dodói! Yes! Filho, olha ali embaixo! Tem vários tubarões! Cuidado pra você não cair com a sua bike lá embaixo! Eu não vou cair! Eu caí em cima do tubarão! Ai, eu tô no tubarão que tá aqui! Pessoal, deixe seu joinha! Eu vou ser devorado pelos tubarões! Já deu o que tinha que dar! Tchau! Também, socorro! Vou pegar meu banco e fugir! Tchau! Tchau! Obrigado.